Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou aqui é o YouTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal trazendo sempre atualizações pra você e hoje dia 29 de março, gente, mais um sábado chegou, mais um final de semana e como sempre trazendo as informações que abalaram o Brasil e o mundo e hoje vou trazer aí pra vocês aí ó, essa notícia que está acontecendo hoje, gente, aconteceu, não é verdade, né? O eclipse parcial solar aconteceu no dia de hoje, você sabia disso? Então, se você não sabia, vai ficar sabendo agora, se você acompanhou, deixa aqui nos comentários, se você acompanhou alguma live, porque o eclipse aconteceu hoje, nessa manhã, a partir das 5 horas da manhã, se não me engano, olha, a notícia diz que o fenômeno aconteceu hoje, nesse sábado, pela manhã e não foi possível ser visto aqui no Brasil, gente, aqui no Brasil nós não pudemos ver, mas em algumas partes do mundo o pessoal conseguiu ver e quase que nitidamente com a utilização de alguns aparelhos, é claro, né? Teve que ter uma ajudinha, de acordo com o Observatório Nacional, o Equido Espacial Solar aconteceu entre 5 e 51 até 9 e 44 deste sábado, então, aconteceu nessa manhã, eu estou gravando esse vídeo agora, são 10 e 37, então, poucas horas depois, né, do eclipse ter terminado, poucos minutos, quase horas, então, diz aqui que o fenômeno pode ser visto aí na Europa, no norte da Ásia, no norte e oeste da África, grande parte da América do Norte, norte da América do Sul, no Atlântico e no Ártico também, também, então, esse pessoal aí dessa área teve esse privilégio, esse é o primeiro eclipse parcial desse ano, tá, gente? E esse, como eu disse, não pôde ser visto aqui no Brasil e ficou um espetáculo, né, a parte, como sempre, a natureza dando aí os seus espetáculos. Então, é importante ressaltar também que a quantidade de obscurecimento do Sol no eclipse parcial depende, depende, um pouco da localidade de cada pessoa, né, o astrônomo aqui explica que, no caso do eclipse desse sábado, em parte do leste do Canadá, as pessoas conseguiram ver até 92% do Sol escurecendo, Enquanto isso, a Espanha, França e Alemanha tiveram apenas o privilégio de ver 17% do Sol encoberto aí escuro. Então, apesar de se tratar de um eclipse parcial em que somente o Sol fica encoberto, é preciso ter cuidado para observar o fenômeno. O observatório recomenda a observação somente com o uso de filtros apropriados, como o vidro soldador número 14 ou óculos específicos. Como eu disse, não foi possível ser visto a olho nu, teve que ter algumas precauções, como esse filtro de soldador, né, aquela máscara de solda aí, também ajudou. Um óculos específico também foi, assim, favorável para poder assistir esse fenômeno. Mas vamos falar de outros assuntos ainda nesse vídeo, apesar de ser hoje a notícia principal, esse eclipse, não ficou só nisso, não, gente. Tem mais coisa acontecendo aí pelo mundo e eu vou mostrar para vocês agora uma imagem interessante demais aqui, ó. É isso aqui, ó. A pesquisa afirma que o litoral de São Paulo está infestado pelo mexilhão verde. E ainda chama esse mexilhão verde de invasor, pessoal. É, você está sabendo disso? Conhece esse fenômeno do mexilhão verde? Olha o bichinho aí na tela para vocês. O mexilhão verde infestou aí o litoral de São Paulo. Vou ler a minha notícia aqui para vocês, para ver onde aconteceu essa infestação. O litoral de São Paulo está infestado pelo mexilhão verde, que tem esse nome científico complicado. Uma espécie considerada invasora. A informação foi divulgada pela revista Marine. Em sumo, o grupo de cientistas do Instituto de Pesca de São Paulo encontrou 41 registros da espécie. A espécie é original do Indo-Pacífico e está invadindo até mesmo áreas consideradas de conservação. Do número encontrado, 12 estavam em regiões desse seleto grupo. Então, a espécie foi encontrada em diversas praias e enciadas da região. As cidades são as seguintes, Caracuatatuba, São Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba, Cananeia, Iguape, Ilha Comprida, Peruíbe e São Vicente também e Santos. Todas essas regiões aí, essas cidades tiveram a manifestação ou a presença desses mexilhões verdes. Olha, eu gosto de mexilhão, viu? Aqui na minha região temos aí o pescado nas peixarias da venda. Mas eu nunca tinha visto esse verde. Você já tinha visto esse tipo de mexilhão aí, dessa cor verde? Então, ele não é típico do Brasil, tá? Está chegando aí, ele é considerado um invasor porque não é do local dele. Ele está aqui, sei lá como que chegou, mas está aí, infestando tudo, invadindo a área. Então, deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa infestação. Se você é de São Paulo, deixa aqui a sua experiência com isso. Agora, vamos falar sobre esse outro problema aqui, gente. Olha, a natureza e seus mistérios. Sangue das geleiras. O estranho fenômeno que deixa a Antártica rosada e preocupa cientistas. Olha isso aqui, gente. Olha essa foto, né? O pinguinzinho ali, tadinho. É, no meio de um lugar vermelhado, parecido com sangue, mas é um fenômeno da natureza também, diferente do que está acontecendo há alguns anos na Antártida. Embora chame a atenção pela sua cor marcante, esse fenômeno peculiar acelera o derretimento da neve e das geleiras e pode se intensificar com as mudanças climáticas. Olha que notícia bela, né, gente? Além de ter cor de sangue, ainda é um acelerador natural aí do derretimento das geleiras que já estão acontecendo. Ainda tem esse fenômeno para colaborar com isso, para acelerar mais. A paisagem congelada da Antártida está passando por uma transformação que está despertando a curiosidade dos cientistas. Vastas áreas, antes cobertas por neve branca em uniforme, agora apresentam uma tonalidade rosada. Um fenômeno que os cientistas apelidaram de neve rosa, sangue glacial e até mesmo neve melancia. Essa cor característica se deve à proliferação de uma espécie específica de alga. Aí com esse nome científico também complicado de falar. São algas que gostam de frio e, embora sejam verdes, desenvolvem pigmentação carotenoides, carotenoides avermelhados para se protegerem da radiação ultravioleta e absorverem mais calor. Então, elas são algas verdes. Olha que coisa, gente! E elas acabam tonalizando para vermelho. É uma alga que muda de cor para se proteger. Então, aqui mais uma imagem do que está acontecendo lá nas geleiras da Antártida, que está ficando num tom avermelhado, tipo sangue, amir rosado, e os cientistas estão preocupados. Durante o verão antártico, quando as temperaturas aumentam e o gelo começa a derreter, as algas florescem e deixam a neve rosa. Sua proliferação reduz a capacidade da neve de refletir a luz solar, um fenômeno conhecido como albedo. Assim, em vez de refletir a luz solar, a neve a absorve, o que intensifica a retenção de calor e acelera o derretimento do gelo. Olha que doideira, gente! Olha que situação, hein! A neve rosa é um fenômeno que aparece e está aumentando, talvez devido ao aumento das temperaturas, e tem consequências globais, porque altera o albedo da neve. Explicou aí o El País, o moço aí, um especialista. Ele ainda diz que esse ciclo de feedback é alarmante. O aquecimento global favorece a proliferação de algas, que por sua vez acelera o derretimento do gelo, liberando mais água e criando condições ainda mais favoráveis ao crescimento de algas. Na Antártica, estima-se que milhões de toneladas de neve derretem todo o verão devido a esse fenômeno. A neve rosa está aparecendo cada vez mais em regiões frias do planeta, como o Ártico e nos Alpes. Embora possa ser um espetáculo visual interessante, pesquisas indicam que a proliferação dessas algas pode diminuir o albedo em... Albedo, Albedo, não sei como se pronuncia. Em 13% durante a estação de degelo, contribuindo para o aquecimento global. Misericórdia. Mais uma. Agora, a alga, a gente está trabalhando contra a natureza das geleiras, né? É o planeta em si, num colapso aí muito grande, como a gente sempre, eu sempre falo, vou mudar um pouquinho aqui, ó, ampliar a tela aqui para vocês. Então, o planeta está numa transformação, assim, a catastrófica. Vocês concordam comigo? O negócio está cada dia mais esquisito, gente. Vamos agora para a próxima notícia? Vamos aqui para falar sobre temporal. O temporal faz dia virar noite e atrasa show do Lulapalooza. Olha só o que aconteceu aqui no Brasil de novo, hein? Festival ficou paralisado por mais de uma hora por riscos de raio. Olívia Rodrigo é a atração principal da noite nessa sexta-feira, que foi ontem, né? Então, olha como que ficou aí São Paulo, gente. Foi São Paulo? Isso aqui não, é outro lugar. Chuva forte em Interlagos, paralisa apresentação. É isso mesmo. Em São Paulo, acertei. Então, eu não sou muito conectada nesses assuntos, né? Estou lendo agora com vocês a notícia. Então, foi lá em São Paulo e olha só esse paredão de nuvem assustador, né? Negócio esquisito. E aqui o palco principal, se não me engano, né? A área aí do show e o dia ficou assim, imagina. Todo mundo lá se preparando para o show e parecendo que era o fim do mundo. Um tipo de apocalipse que aconteceu ali no momento do show. Então, vamos ver aqui, ó. A forte chuva que atingiu São Paulo na tarde dessa sexta-feira fez o dia virar noite no autódromo de Interlagos, onde acontece o Lulapalooza 2025. O show do MC Caco foi interrompido por risco de raios e a produção pediu que o público se afastasse das estruturas metálicas. Imagina o pânico, né? O festival ficou paralisado por mais de uma hora e retomou a programação por volta das 16h40, com o show dos irlandeses do Inhaler, que começou com 45 minutos de atraso. Então, gente, olha, isso aí aconteceu ontem. Fãs de João ficaram preocupados com os avisos, mas também receosos. Dá o medinho de perder o lugar na grade. Olha isso, eu disse um deles que chegou cedo para ver o show de perto. Os portões do Lula abriram por volta das 10h50. Nesse ano, diferentemente das últimas edições, houve muita correria dos fãs para entrar no local. A atração principal da primeira noite é a cantora Olivia Rodrigo. O show dela é marcado para as 9h30 da noite. Aí o povo, ó. E o povo é o povo, né, gente? Pode estar o mundo desabando, pode estar o Brasil pegando fogo. Mas o negócio é ter show. Se tem show, o povo tá lá, aí madrugando e correndo e passando uma perrengue na chuva. Aqui as meninas, ó. Todo mundo mó temporal caindo. E o povo não arreda o pé. Por quê? Porque eu não queria perder ali a chance de estar pertinho do cantor na grade. Então pode cair raio, pode cair o terremoto, pode acontecer o que for. E o povo não arreda o pé, não, hein? O povo é o povo, né? Então são essas as principais notícias de hoje para vocês aqui no canal. Atualizações importantes sobre o Brasil, sobre o mundo, sobre a astronomia, né? O astro rei, o nosso sol maravilhoso, lindo. Deu um espetáculo hoje à parte. E eu vou mostrar mais um pouco dele para vocês, porque vale a pena. Olha como ficou aí o momento desse eclipse parcial. Aqui vocês veem que teve aqui uma parte em Londres, como ficou. Aqui também tem, em outro país aqui, deixa eu ampliar para eu poder ler. Na Itália. E aqui, né, um mapa mostrando como é que ficou aí o eclipse. Então, muito legal, né, gente? Gente, bonito de se ver esse fenômeno da natureza. Vou mostrar para vocês aí, ele no finalzinho, como que chegou a parte final do eclipse. Olha, o finalzinho do eclipse ficou assim, olha, o parcial, né? Então, no Canadá e aqui em Londres, olha, em Londres teve uma visão bem melhor, mais privilegiada do que no Canadá. Olha isso. Então, é isso, gente. O vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado das informações, né? Das atualizações e, por isso, você vai deixar um like, né? Se você gostou, deixa like. Se você não gostou também, deixa um like. Assim, ajuda do mesmo jeito o canal. Se você é novo por aqui e gostou do conteúdo, se inscreve e ativa o sininho das notificações e compartilha com o máximo de pessoas que você sabe que, assim como nós, gosta de saber essas coisas, tá bom? Então, beijo para todo mundo. Te aguardo no próximo vídeo. Um ótimo final de semana para todos vocês. A bênção de Deus esteja sobre nós. Tchau, gente. Até a próxima.